Mas mudando de assunto, o México, você já se acostumou mais com essa tranquilidade? Ah, você vai ver, eu vou alegrar isso aqui, eu vou inventar uns bailinhos tudo sábado aí. Não, não tem nada de chique não, vou mesmo, vou inventar um futebol, vou botar nessa santa era, tudo pra jogar bola aqui. O céu não progredia, agora já tá embalado, só dava amigo rezando e anjo pra todo lado. Vamos descer. É de manhã, vou trabalhar, eu não vou trabalhar.